Olá a todos pessoal, daqui quem me fala é o Dark e sou o... E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E eu hoje trago-vos aqui pessoal para o nosso canal de jogos Dark Frame 2.0 Hoje eu trago-vos aqui um jogo que está bastante popular agora para Android Just Drown Eu confesso que na minha infância eu era muito bom a desenhar Inclusive eu desenhei este pé estes últimos dias Fiz um palhaço também, olha aí Mas fora o meu talento para desenho Aqui eu vou ter que pôr à prova a minha habilidade de raciocínio Aqui estamos pessoal no nosso joguinho, comecei agora mesmo Não vi nada, nada Eu sei que há outros youtubers que já fizeram Tirei a ideia de lá, eu copiei mesmo Aqui eu vou ter que desenhar um peixe Muito básico, né? Basicamente é isto o jogo É só avançarmos e completarmos o que falta no desenho Eu acho que isto vai me dar dor de cabeça Porque há muita coisa que vai ser difícil aqui, né? Olha aí uma bota Pessoal deixem já o vosso mega like aqui neste vídeo Se quiserem que eu faça mais vídeos deste género Eu sei que não tem nada a ver com jogos de terror e susto Mas meu, é muito engraçado Olha aí, esse homem está a morrer Fecha aí a carapaça dele Hã? É errado como? Ai, ô anúncio Tenho que fechar aqui, eu tenho a certeza? Não é? Como? É só assim? Como podem ver, ó Dark burro já Se calhar é um círculo Talvez Ah, muito... Sim, sim Meu, eu tenho que desenhar perfeito Ok, aqui temos um rei Ok, aqui o que é que eu tenho que fazer? Ele está... Ele está a ter medo da boca? Ele está assim... Ah, crown, ok É coroa É coroa em inglês Ah, isto dá uma pista Porque o lápis tem uma certa cor Isto dá pista Temos aqui o homem do basket Ok, ele está a chorar Falta aqui a bola Com certeza, não é? Muito bem, Dark Frame E o seu raciocínio lógico A senhora está a morrer no fogo O que é que nós temos? Uma corda É uma corda? Não, é uma corda Uma corda assim? Se calhar é uma corda É assim Também não é, não Se não dá a comprido Muito menos é em zig-zag, não é, Dark? Aqui é uma escada? Assim, ó Que bela a escada Só tem um degrau Será que... Só com um degrau? Meu, a mulher ia cair muito fácil What? Só com um degrau Olha aí o salto que ela ia dar, meu Ai, meu Deus O homem sequestrou a mulher loira Ah, tem um sniper Que belo anúncio A bala vai... Ih, mataram o assassino Grande da polícia Ah, não É um sniper contratado Para matar a policia Será? Sniper 3D Free Shooter Game Welcome Posso jogar o meu jogo? Agora chega de anúncio Ok, temos o homem de óculos sem olho É assim Muito bem Fácil, está fácil pessoal Está fácil O homem está nu O que é que eu... O que é umas calças? É azul Deve ser tipo calça jeans mesmo Ah, é Acertei What? Constrangedor O homem ali Atapar o... O Zé Trombeta Se vocês têm mosca no pé Vocês estão muito mal Quem é que tem mosca no pé? A cor da caneta é castanho Marrom Então vou ter que desenhar Tipo o quê? Um cocó aqui Olha aí Olha aí um belo cocó Hã? Hã? Não é? Tem que desenhar aqui em cima? Olha aí um belo caguelha Também não é What the fuck? É o quê? Uma meia? Ah é um sapato Um sapato Um sapato Não é? É um sapato Faz sentido Ele se meter o sapato Novo caso Temos aqui um senhor Perdido No meio da terra E temos um tesouro O que é que ele pode? Há uma pá Vou desenhar uma pá Desenhar uma pá Se eu desenhar a pá Ele desenterra o tesouro Oh como? Eu sou muito gênio Eu sou muito gênio Temos aqui um carro avariado Um carro a chorar Aparentemente Temos que desenhar a roda Óbvio né? Esta é fácil E a Não Esta aqui Não Este devia ser o primeiro nível Vá lá Ok Chá Um chazinho Um chazinho que está a pingar para o lado Tem que desenhar aqui Tipo uma barreira Não é Um copo aqui? Sei lá E se eu desenhar assim Como se fosse um jarro? Também não é? What? Ora bem Ora muito bem Ora bem bem Eu não estou Eu nem sequer estou a perceber Qual é o O porquê Eu vou pedir uma pista Eu vou ter que pedir uma pista neste Ok Qual é a pista? Clip Como assim um clipe? Eu vou pesquisar ao Google O que é que é um clipe? Um clipe para mim é aquelas coisas Para pôr nas folhas Pois é o que eu estou a dizer Um clipe é para pôr nas folhas Tenho que pôr um clipe aqui Isto é um clipe Ah já percebi Pode ser uma chávena Clipe pode ser uma chávena Então mas eu já desenhei isso É tipo isto? Oh Mas eu já tinha O desenhado a pôr Tipo chávena Ok Próxima fase Temos uma faquinha Um prato a chorar E um copo de água Como é que eu consigo animar o prato? Não faz sentido Oh eu sou muito burro Ah tenho que desenhar o garfo É o garfo? Será o garfo? Calma É isso? É o garfo! Será os símbolos da PS? Tipo o X O círculo O quadrado O que? Falta o triângulo né? Ah a PS é verde Ah Isso Bem jogado Ok Está a chover Vamos desenhar aqui Um guarda-chuva Assim Sei lá Se isto é um guarda-chuva bem feito Não Está podre Ok O jogo disse que está podre Ok Aaaaaaah O guarda-chuva é assim então Calma aí Assim Assim já está bom? Não Olha It should be somewhere else Somewhere else? Falta qualquer coisa Assim 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 Tá um guarda-chuva Não Vou fazer o maior guarda-chuva do mundo Está aqui Grande a guarda-chuva Também não dá Este também não funciona Está encostado à nuvem e não dá Aaaaaah Agora deu Desenhei bem Agora sim De facto está bastante realista Este guarda-chuva Em relação aos outros está Ok Temos aqui um macaco a chorar Como é que? Ah uma banana Desenhei a banana Ah Olha aí É amarelo e tudo Aê Ora lá Temos aqui três homens de bigode Não Dois homens de bigode Então este Falta o bigode Simples Olha aí um grande bigode Tem que colorir aqui por dentro Olha aí Será? Grande a bigode Fácil Este foi fácil Temos um gatinho no ramo da árvore Como é que vamos salvar o gatinho? Da mesma forma Como salvámos a mulher lá do incêndio Com uma corda É né? Olha É mesmo Olha o cor dele Temos um homem sem cabeça E agora? É para tapar a cabeça Pronto Não Não é isso Calma Temos um homem A espirrar sangue do pescoço What? É impossível ajudar o homem Tem que desenhar a mesma cabeça Será? Mas não é? É o mais óbvio Ai Nós já percebemos que neste jogo O realismo é o que interessa Então vamos tentar desenhar isto bem Com olhos e tudo E nariz E boca Será que vai dar? Funcionou! Realismo Da Vinci Artista Dark 2020 Século XVIII É fácil É fácil É fácil É só colocar o círculo aqui E está a ganho Está feito Fácil Fácil Está um calor horrível O sol está com cara de Sei lá Mas está a queimar o homem O que é que podemos fazer aqui? Podemos pôr aqui uma barreira Assim né? Ah não Vestir uma camisola no homem Eu vou tentar fazer aqui uma camisola bem realista Oh Assim mesmo à volta do corpito Ou do homem Olha aí Assim Será que assim vai? Meu Tem que funcionar O que é que Ah Boa Ah Boa Ah Boa Assim gosto Está a exigir detalhes Está a exigir de mim Tony Ramos A minha veia artística não é? Eu bem vos disse Que eu desenhava bem Desta vez temos uma galinha Está a dormir Como é que eu acordo a galinha? Desenhando um despertador? Oh Assim 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 Que belo despertador Digam lá que eu não sou artista Meu Se funcionar Ah Ok Meu se funcionasse eu era muito gênio What? Eu nunca acordei uma galinha Normalmente são elas que nos acordam a nós Uma galinha? Como é que eu acordo a uma galinha? Sei lá Posso meter um saco assim Tipo na cabeça Ela asfixia e acorda né? Como é que o galo acorda? É com o sol tecnicamente né? Posso fazer aqui o sol Duvido Olha é mesmo É mesmo What the fuck? Eu 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 sou um gênio Podem me contratar Faço batizados se quiserem Também desenho lá Pessoal Estamos no nível 24 Eu mereço o vosso like O gênio Dark Frame está aqui a colaborar bem com este jogo Uma casa sem porta Nitidamente falta uma porta Este devia ser Não é? Como é que é? Só se for tipo uma Uma porta quadradona E um portão Olha aí um portão Banda portão Oh Esta casa tinha que ser um portão grande Só uma portinha não dá Bora lá Próximo Temos aqui Mais um homem sem cabeça Porque este jogo é sádico Este jogo é sádico Ok pessoal Como é que vamos completar este homem Da mesma forma Completámos o outro Cabeção Sorrisão Olhão Está feito Boa E bom pessoal Nós vamos ficar por aqui com este vídeo Estamos no nível 25 Que eu acho que já está muito bom Eu não sei até que nível é que este jogo vai Se é o 50 Se é o 100 Mas temos aqui 25 níveis E é isso pessoal Já sabem Se quiserem mais deste jogo Comentem muito aí embaixo Dark faz mais Just Run Ou então comentem o que querem ver aqui no canal E é isso pessoal Fiquem bem Espero que tenham gostado E até à próxima Fiquem bem 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 Obrigado.